Nintendo Ban, e no vídeo de hoje vamos falar como estão os testes do SX-Core e SX-Lite. Como eu faço parte dos 80 testadores mundiais do produto, nós já tivemos a confirmação do pessoal da Teams Recuriter que a peça está perfeita, não vai ser modificada. Então o que nós testamos é definitivo, já está pronto. Já até os manuais já foram feitos. Eles estão mexendo um pouco no software para jogar, por jogo, jogar está perfeito, não tem nenhum erro. Só que como a proposta é maior, eles querem que você acesse qualquer desbloqueio e faça mais um monte de outras coisas, então ainda falta um pequeno ajuste no software. Como eu sou a assistência autorizada da R4DS, que é o revendedor oficial aqui no Brasil, eu comprei bastante peça no primeiro lote deles. Então assim que chegar no Brasil as primeiras peças, eu vou já receber por Sedex no primeiro lote, e quem quiser fazer o desbloqueio comigo, se você tiver a peça, beleza, assim que ela chegar para você, é só você entrar em contato comigo, eu vou cobrar R$200. Se você quiser pegar uma dessas peças comigo, essa aqui é do teste, mas assim que chegar no Brasil, é só me mandar um e-mail, tem na descrição do vídeo, o valor da peça é o mesmo valor do site, e mais o meu serviço. A diferença é que se você for comprar agora, você vai demorar acho que uns dois meses a mais para receber, sendo que eu já vou pegar na primeira leva. Então tá interessado em fazer comigo, quer garantir já uma peça no primeiro lote que vai chegar no Brasil, é só me mandar um e-mail. Se você tá ansioso, puxa, eu vou fazer o serviço com você, já tô na fila de espera, ou eu comprei a peça, não importa da onde, imagina a ansiedade dessa pessoa. Videogame novinho, né, no plástico ainda, já me enviou aqui, tá só esperando chegar a peça para eu fazer o desbloqueio e enviar novamente, tá? Então, boas notícias, né, o negócio já atrasou um pouco, eu achei bem bacana da parte da Teams Recuter. Quando eu peguei e me inscrevi para ser um dos testes, né, beta testes, e foi aceito, eu até fiquei um pouquinho chateado, eu fiquei feliz na hora, mas eu fiquei um pouco chateado. Puxa, eu já vi empresas vendendo, né, com datas muito próximas de venda, e eu não tinha nem recebido minha peça, falei, puxa, daqui a pouco as peças que eu comprei vão chegar antes das peças que eu vou testar, né. Só que não, a Teams Recuter falou, não, como o teste atrasou, a gente não conseguiu enviar para todo mundo ainda, nós não vamos vender, vamos segurar a venda para que vocês realmente testem com calma e a gente tenha acesso a um cenário bem amplo. Então, eu achei muito bacana da parte deles, porque você segurar uma pré-venda é perder dinheiro, né, você ficar, digamos assim, atrasando. E eles atrasaram para que nós tivéssemos tempo para testar, dar o feedback e eles poderem, né, tomar as medidas necessárias de acordo com os nossos testes. Então, se você está esperando a tua peça chegar no Brasil, agora acho que falta pouco, tá, pode ser que ainda dê uma leve atrasadinha, de repente já era bom se já estivesse vindo, né, mas saiba que agora falta muito pouco. E o principal, as peças estão perfeitas, tá, porque se isso aqui tivesse que mudar, daí podia atrasar mais um, dois meses. Então, as peças estão aprovadas, agora falta uma pequena atualização de software e pronto, o produto já vai chegar oficialmente no mundo inteiro. Então, se você está ansioso, né, para desbloquear o seu console, que antes era só um sonho, como esse, como o Lite, como aqueles que tem o serial corrigido, ou até mesmo, se você tem um console que permite o desbloqueio anterior, aquele tradicional, ou até tem o desbloqueio tradicional e você quer ficar livre de computador, dig, dongle, celular, cabo USB-C, você só quer apertar um botão e o console liga, então essa realidade aí falta muito pouco para chegar aqui no Brasil. Beleza, ó, então quem fez a compra, não importa, né, se fez a encomenda comigo, né, está lá na lista de espera, tem algumas vagas, são poucas, mas tem algumas vagas ainda para o Lite, para o Core, me manda um e-mail, que dá tempo para você pegar o primeiro lote ainda. Então agora é só um pouquinho de paciência, mas eu estou muito feliz porque o negócio começou a andar, agora falta pouco para chegar ao Brasil. É isso aí, um abração a todos e daqui a pouco espero dizer, né, que o produto realmente está vindo já para o Brasil. E a hora que chegar vou filmar e vou mostrar tudo aqui no canal. Um abração a todos e até o próximo vídeo.